E qual o melhor tipo de produto que você pode ter hoje? Se você pensa em gerar dinheiro, você tem que ter um negócio ou você tem que ter um produto. Você concorda comigo? Qual o melhor tipo de negócio para você ter hoje? Online ou de forma presencial? Qual é o assunto que as pessoas mais estão interessadas hoje? Todo mundo quer saber sobre isso. Um dos assuntos, são diversos. Geração de energia solar, concorda comigo? Todo mundo quer no mínimo saber sobre esse assunto. Então imagina você ter um produto que satisfaz essa, entre aspas, curiosidade das pessoas e que você ganhasse dinheiro com isso. Aí é o mundo perfeito. O melhor tipo de negócio que você pode ter hoje é uma escola, sem dúvida nenhuma. O melhor tipo de produto que você pode ter hoje é ter cursos para vender ou para indicar. E é justamente isso que eu fiz. Eu sou o professor Marcelo Moraes, tenho um canal no YouTube com mais de 7 mil aulas, mais de 100 mil seguidores. Sou professor de eletrônica, geração de energia solar, geração de renda. Se você quer aprender alguma coisa, fala comigo que a gente dá um jeito de se ensinar. Até ontem aconteceu um negócio muito interessante, que pauta e foca a minha vida. Eu cheguei com o meu filho para cortar o cabelo e tinha um garotinho, um jovenzinho, um adolescente sentado cortando o cabelo, conversa vai, conversa vem. Aí ele virou para mim e falou assim, eu fiz a prova da marinha, quase passei. Essa garotada hoje em dia a gente não está esperando muita coisa dele, né? A verdade é essa, infelizmente. Olha, conta para mim o que foi. Não fiz a prova lá, fiquei por causa de dois pontos. Eu falei, você quer entrar para a marinha? Ele, quero. Vou te dar uma dica, baseada na minha história. Mas por que, professor? Quando eu me alistei na marinha e eu falei que eu sabia eletrônica, o recrutador ficou doido. Ficou doido, chamou o outro, veio o outro e começou a me perguntar, quando eles perceberam que eu sabia eletrônica e estavam doidos para me colocar na marinha. Entenderam isso? Resultado. Peguei um card meu e falei para ele, olha, eu vou te dar esse cartão aqui, você vai entrar em contato comigo, eu vou te dar um curso meu que custa mais de 500 reais. Vou te dar o curso. Mas eu não dou o pão, eu ensino a pescar. Aí eu dei o cartão para ele. Passou uns minutinhos e ele me chamou. Professor, você conversou comigo. Aí eu mandei o curso para ele. Passou mais uns minutinhos e ele estava estudando comigo. Demais, não é verdade? Então, melhor tipo de produto que você tem hoje para indicar. Até porque é um produto que muda, que revoluciona, que transforma a vida das pessoas. Você vai disseminar, você vai espalhar o conhecimento. Então, eu criei o meu sistema de cards de curso. O card é um item colecionável que você coleciona. E você adquirindo o card, eu te ensino a gerar dinheiro e renda. Exemplo. Lá em cima tem um objetivo. Aprenda como gerar 100 reais em uma hora. Eu garanto para você que você consegue. Só faça o que eu estou mandando. Aqui do lado tem um PDF. Muito bem explicadinho. Tudo detalhadinho. Nos mínimos detalhes. Como diria aquele personagem antigo. Detalhadinho nos mínimos detalhes. Lembra disso? E eu tenho diversos cards colecionáveis que você pode colecionar. Você coleciona e indica para outra pessoa colecionar. Você colecionando, você aprende comigo a gerar dinheiro e renda com o próprio card. Fazendo a indicação para outras pessoas. Entendido? Então, é perfeitamente possível. Daqui uns dias você assistir na rua, aqui em Araroma, na minha cidade. Um carro passando. Aprenda agora a gerar 100 reais em uma hora. Eu garanto que eu consigo fazer com que você o assim o faça. Você vai aprender a fazer a indicação do meu card. Meus cards de treinamento. Meus cards de consultoria. Como que eu faço, professor? Você tem que me chamar aqui embaixo, nesse WhatsApp. Falar, professor, eu quero card. Aí eu vou te atender. Só tem um problema. É gente demais para um velho só atender. Então, as vagas são limitadas. Se você conseguir falar comigo, você vai conseguir realizar a tarefa. Deixa eu pedir um favor para você. Regra dos 30 minutos. Se você entrar em contato comigo, professor, eu quero card. Eu não te responder de forma imediata. Me dê 30 minutos, pelo menos. Depois de 30 minutos, se eu não te responder, aí você chama de novo. Lembra do professor Raimundo? Chamou, chamou. Aí você chama de novo. Até eu te atender. A hora que eu te atender, que eu te der o passo a passo para você fazer, eu garanto que você vai conseguir gerar 100 reais em uma hora. Parece coisa absurda. Mas de absurdo não tem nada. Entendido? É só trabalho sério ao longo dos últimos 15 anos no YouTube. Uma forma que eu criei de ajudar a minha cidade a crescer em geração de dinheiro e renda. Ajudar as pessoas a prosperarem no sistema que eu criei um sonho que eu tenho. Renda mínima. Que todo mundo pudesse ter um dinheirinho todo dia certinho para a sua vida ser mais feliz. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Deixa eu correr para buscar as crianças no colégio. Que falta 20 minutos. Vida de pai é assim mesmo. Valeu, galera. Abraço. Me encontrou na rua. Grita aí. Fala, professor. Por favor, para o velho ficar feliz. Não tenha vergonha de me abordar, cara. Pode me abordar à vontade. Você vai olhar assim, esse cara é meio doido. Mas fica tranquilo. A gente vai bater um papo aí. Vamos revolucionar a nossa cidade. Eu quero transformar a cidade de Araruama no maior polo de geração de dinheiro e renda online do Brasil. Mas vamos conseguir juntos fazer isso.